Tem vezes que quando denunciamos um certo pastor, uma certa entidade religiosa, algumas pessoas que fazem parte do clero, alguns pastores, membros dessas denominações, ficam totalmente revoltadas conosco, totalmente revoltadas com o tipo de trabalho que temos estado a fazer. Deixa ser bem claro, eu, Tavares Armando em particular, não sou contra evangélicos e não sou contra denominação nenhuma, porque eu tenho o conhecimento, tenho o entendimento de que existem muitas pessoas sérias, sinceras, a pregar o evangelho. Nem todo mundo é picareta, nem todo mundo é falso profeta, nem todo mundo é o drabão, nem todo mundo é bandido. É claro, que no universo de várias picaretagens, várias malandragens, várias coisas erradas, existem, sim senhora, algumas pessoas, poucas pessoas que conhecem realmente o propósito da morte de Cristo na cruz do Calvário, do sangue derramado na cruz do Calvário, a quem de fato considera respeita, tem temor, tem respeito dos membros, faz valer a pena as escrituras sagradas. Bom, o que faz com que nós, em algumas vezes, venhamos aqui no canal, expor certas barbaridades do mundo gospel, são situações como essas aí, como esta situação aqui. Este senhor que eu sei vem aí, é membro de uma igreja evangélica. O senhor começou a frequentar a igreja, depois de um tempo, foi convidado a fazer parte do grupo, daquela equipa de funcionários da igreja, para a construção da igreja. O senhor se disponibilizou, aí acertaram o salário, o senhor começou a trabalhar na igreja, na obra da igreja. Depois de um tempo, aconteceu um acidente, houve um acidente. Algo que nem ele esperava, nem uma outra pessoa esperava que poderia acontecer. Mas aconteceu um acidente. E este acidente culminou num ferimento grave. Acho que ele veio até a deslocar uma costela. Este senhor foi levado ao hospital. Daí nunca mais conseguiu trabalhar. Ir para a igreja, a condição que ele se encontrava, a situação que ele se encontra, tornou-se praticamente nula. Tornou-se inútil para a igreja. É assim que eles trabalham. Quando gozas de boa saúde, você tem dinheiro, está sempre disponível a atender os interesses deles, eles vão contar contigo, eles vão te honrar, supostamente te honrar, não é? Porque só te honram quando você está disponível a fazer tudo o que eles querem que você faça. Depois de ficar doente, você é descartado. Este senhor foi simplesmente descartado pelo bispo da igreja e pela igreja que ele frequentava. A igreja onde ele era membro, e além de ser membro, ele era funcionário desta mesma igreja. Ficou doente, o senhor foi descartado. Os encontram-se sem condição nenhuma financeira, está a passar várias dificuldades. Inclusive, está 19 meses sem receber salário, por causa da condição que ele se encontra. 19 meses sem receber salário, e o senhor entendeu fazer um protesto. Foi morar na igreja com sua família. Levou esposos e filhos na igreja, para ir morar na igreja, para ver se o bispo da igreja resolva a sua situação. E até agora, o bispo da igreja não está a resolver a situação deste homem. E isso aconteceu, ou está a acontecer, em Moçambique. Em uma igreja evangélica de Moçambique. É só para dizer que a maior parte dessas igrejas tem como modelo, tem como aspiração a igreja universal. Por isso é que nós continuamos a bater na tecla da universal. Porque a universal inspirou várias igrejas. Através da universal surgiram muitas igrejas. Então é importante continuarmos a tocar na tecla. Se você está aí do outro lado, a me acompanhar no chat, dê sinal de vida. Vocês precisam deixar o like neste vídeo, precisam compartilhar este vídeo, para que este vídeo possa alcançar maior número de pessoas lá em Moçambique. Deixe o seu like, se puder compartilhar com alguém, compartilhe. Deixe o seu comentário, porque é importante. O nosso trabalho é relevante. E a plataforma YouTube precisa entender isso. Que esse trabalho do canal Radical TV é um trabalho relevante. Vamos acompanhar o depoimento deste homem. Que é um depoimento chocante. É triste. Sinceramente, quase que eu choro. É uma situação revoltante. Mas volto a dizer. Eu não coloco todo mundo no mesmo balaio. Eu tenho discernimento e consigo separar as águas. Vamos acompanhar o depoimento deste senhor, por favor. Para aquela pessoa que apanha na rua, o que eu faço, meus irmãos? Porque eu não estou a entender o que está acontecendo comigo. Estou a ponto de ficar louco. Pronto, ninguém me dá a resposta que eu estou procurando. Ninguém me dá essa resposta. Eu não sei o que eu fiz. Foi nesse mar de lágrimas e angústia que o senhor Inácio Bartolomeu Niantumbo, de 41 anos de idade, contou à nossa equipa de reportagem as razões que o fazem estar a viver na igreja desde o último domingo. E da longa história que nos foi revelada e que mudou drasticamente a sua vida e da família, consta que o mesmo é trabalhador da Igreja Ministério do Evangelho da Paz e que tem como bispo um nacional de nome e Diniz Villanculo. Em 2018, Inácio Bartolomeu Niantumbo começou a frequentar a congregação e, na qualidade de membro, recebeu o convite de apoiar na construção da igreja e que se encontrava ainda na fase inicial das obras. Durante os trabalhos de demolição de uma das paredes de um antigo edifício que se encontrava num espaço que devia dar lugar à construção do salão da igreja, ficou com a coluna quebrada devido a um acidente e que contraiu durante as atividades. Nós, como trabalhadores, éramos obrigados, caminhões que vinham aqui para se descarregar pedras, blocos, cargas. Somos trabalhadores, não eram membros que vinham. Alguns membros voluntários, dois ou três, vinham fazer os trabalhos. Mas o trabalhador era obrigado a fazer, porque é trabalhador da igreja. Fazemos as coisas, tinha que se destruir aquela casinha. Pegámos os martírios, começámos a destruir a casinha. O azar chega aí. Partimos o muro, a parede nos surpreende, como não somos técnicos daquilo, né? Faz aquelas técnicas para cada coisa, né? Aquela parede vem em cima de mim. Parte minha coluna. Fico estatelado ali na hora, porque não conseguia já mexer nenhuma coisa. Descarregam-me, levam-me no carro e levam-me para o hospital. Na sequência do acidente, ficou hospitalizado e seguido de vários tratamentos médicos e fisioterapia, registrou melhorias e regressou ao convívio familiar. Numa primeira fase, o bispo da igreja chegou a suportar algumas despesas da família. Mas de um momento para cá, o pastor das ovelhas resolveu abandonar a quem já não estava a ser muito produtivo no seu rebanho. E o senhor Inácio Bartolomeu Niantumbo diz que tem 19 meses contados e sem conhecer a cor do salário. Eu considero-me trabalhador até hoje aqui. Né? Ok. Ele quer descontar, só ele pode saber quando eu posso descontar, se acha que eu fui trabalhador, até quando, sei lá. Mas eu estou a contar 19 meses hoje. Hoje, esse mês de hoje, estou a contar 19 meses de salários não pagos. Estou a receber 10 mil meticais nesta igreja aqui. Desde que entrei lá no Mangos Vila, essas mafias todas que ele fez, não sei como é que ele fez. Eu estou a receber 10 mil meticais e são 19 meses sem salário. Perante o abandono por parte do bispo e da comunidade, no último domingo, o homem resolveu movimentar toda a sua família e se acomodar na casa de Deus, já que longe dela não encontra amparo. Eu pedi 30 mil meticais. Eu disse, pelo menos, dame 30 mil meticais e eu saio daqui. Porque eu não quero também fazer isso aqui, embalar com outros, fazer assim. Eu não quero fazer isso aí, eu não quero fazer isso aí. Ele falou, manda o número da conta e depois faça um documento. Eu fazer um documento a dizer que ele veio, não sei como é que ele queria que eu fizesse tal. Eu disse, não vou fazer nenhum documento. O senhor tem que, ele que tem que fazer documento e me ceder esses 30 mil. E eu vou assinar embaixo, depois de ler. Vou assinar, se eu concordar com aquilo que ele escreveu, que eu estou a levar 30 mil no valor X ou tal, como ele vai fazer. Não concordou, preferiu vir fazer o culto nos atentados ali fora. Fazemos muito frio. Ficamos ali, eu tenho 23 de Itália. Eu disse, é melhor eu saio daqui por causa das crianças. Saio daqui zero. Olha quanta desumanidade. Um pastor que se diz pastor, um servo, supostamente servo de Deus. Por que esse indivíduo nem é servo de Deus? Aliás, o evangelho foi assaltado. Foi assaltado por indivíduos preguiçosos. É claro que não são todos. Não são todos. Mas o evangelho foi assaltado. Eles tomaram o evangelho de assalto. Por conta do desemprego. Muita gente desempregada A passarem por várias dificuldades Uns a passarem fome Encontraram no evangelho A boa vida que eles queriam Nem todos esses indivíduos Que estão nos altares A pregar o evangelho Tenham de facto compromisso Com o dono da mensagem Compromisso com Cristo Compromisso com Deus Não, não tenham Muitos deles nem sequer querem saber de Deus Porque o evangelho para eles é uma profissão Eles quando põem o terno e sobem no altar Eles encarnam a personalidade É um ator Ele vai apenas encenar Fazer encenação Quando desce do altar É só uma outra personalidade Um outro indivíduo O evangelho para ele é para trabalhar É como se fosse um uniforme para trabalhar Eles não sabem o que é o amor Não sabem o que é cuidar das pessoas Não sabem o que é ser de facto igreja O que é ser de facto um servo de Deus Um pregador Alguém que exala o perfume divino Alguém que tem a responsabilidade De ser sal desta terra Espalhar o sabor Não tem essa noção Então um membro da igreja Nesta condição Que esse senhor se encontra É um membro da igreja Ainda que não fosse funcionário da igreja Ainda que não fosse membro da igreja Fosse um indivíduo Das rodondezas Das imediações O indivíduo da comunidade Está a passar por um problema O dever da igreja é apoiar É assistir esse indivíduo Por mais que não seja membro da igreja Imagina Se estão a fazer isso com um funcionário da igreja Estão a fazer isso Com um membro da igreja Que é funcionário Que teve um acidente Enquanto exercia o trabalho aí na igreja Imagina o que farão Com o Tavares Armando Que critica Que critica Imagina o que farão Com uma outra pessoa Que nem sequer frequenta Esta denominação O que farão com ela? Era o Itália Que não sei quem estava como guarda Esses trabalhadores Fui para casa Mesmo assim Os irmãos da igreja Não têm movido nenhum centímetro Para ajudar o homem E a sua família Para pedir ajuda Eu não fiz nada de errado Eu não fiz nada Eu vim adorar a Deus aqui Eu vim adorar Ensinar os irmãos Adorar a Deus Ninguém Não sei por que estão a fazer isso Eu não entendo Por que estão a fazer Estão a fazer isso comigo Não estou a perceber O que está a acontecer Eu não estou a perceber Hoje vivo de esmolas Tem que andar Aí o mercado É que tira dinheiro Para me doar Aqui para eu comer Aqui nesse Toda a congregação Não existe Hoje tem um culto Daqui a pouco Ele está para arrumar as coisas Eu devia fazer cultos Enquanto estou aqui Ninguém diz nada Até que alguém mora Eu tenho que saltar Para o pescoço Daquele senhor Ou esfaquear a ele Ou ele me esfaquear Acabar a história toda aqui Eu não roubei nada Não fiz nada Se eu roubei Que venha diga Você roubou Não tem direito de nada Porque se me mandou Embora a casa justa Que diga Eu não estou a dizer nada Por que Estou a sofrer Minhas crianças Têm que passar frio Então a tossir Do lado para o outro Dormir aqui nesse chão Aqui Nem para entrar Nesse chão Foi uma confusão E para o pai Que hoje encontre o filho Sinceramente 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 Esses homens Não tem coração Família Esses homens Que não tem coração Sinceramente Submeter alguém Nessas condições Deixar alguém Nessas condições Com a esposa Os filhos Nessas condições Não é bom Alguém que é membro Da igreja É membro E funcionário Da igreja Isso não é bom Isso não é bom Por isso Que o evangelho Está escandalizado O evangelho Não está escandalizado Por causa Por causa de quem Denuncia Não é o Tavares Que escandaliza O evangelho Não são os canais De denúncias Que escandalizam O evangelho Esses aí Que escandalizam Os pequeninos De Cristo Os pequeninos De Deus Esses aí Que escandalizam Esses que tomaram O evangelho De assalto Esses que bateram A porta Daquita Não conseguiram Ter sucesso Não conseguiram Subsair na vida Não tem profissão Não conseguiram Prosperar no que faziam Então Viram que O subterfúgio A solução A via mais fácil De conseguirem Crescer na vida De conseguirem Se alimentar De conseguir ter Casa Carro É abrindo igrejas É construindo Templos Por esta razão Tem poucos Líderes Religiosos Que eu respeito Poucos Poucos Conta-se a dedo Poucos líderes Religiosos Que eu respeito São poucos Jogado no sofrimento O qual procurava Servir a Deus O bispo Da igreja Não revela Nada parecido Com os ensinamentos De Deus Eu também sou uma pessoa Que eu prego A palavra Onde eu estou Então As pessoas Já não têm Confiança Conosco Quando você chama A pessoa E diz Venha Venha na casa Do Senhor Para ter a salvação A pessoa vai nos perguntar Esta é que é a salvação Qual a resposta Que a pessoa vai dar Então Lamentavelmente E honestamente falando Este de pastor Não tem nada Eu ponho a minha mão No fogo Deus que me queime vivo Não é preciso Que eu mora Para depois ir para o inferno Que me queime vivo Se é que isto Que estou a dizer Seja mentira Ele de pastor Não tem nada Ele usa A capa do cordeiro Enquanto é um lobo Para estar no meio Das ovelhas Exatamente isso Para escandalizar Ele é um lobo Que está no meio Das ovelhas Para fazer sofrer As pessoas Isto não tem sentido Nestas condições Que esta família De cinco elementos Está a viver Desde o último domingo Quando resolveram Acampar No interior desta igreja Reivindicando o pagamento De uma parte Do salário Que o chefe Da família Diz que Não conhece A cora Sensivelmente Dezenove meses Portanto Pede que lhe seja Adiantado No mínimo Trinta mil meticais Para que possa Liquidar as dívidas Que tem Com tantas outras Pessoas E neste frio Tenebroso Que tem estado A fazer nos últimos Dias As condições Conforme as imagens Ilustra São estas São momentos difíceis Que a família Está a passar E pede a quem De direito Para ajudar A solucionar Este problema As imagens São de Paulo Xambul Filipe Vlancolo Para os Serviços Noticiosos Da Strong Live É muito triste Família É muito triste Sinceramente Isso É muito triste Muito triste E revoltante É muito triste E revoltante O que a Bíblia Fala Sobre A religião Não é? Segundo a Bíblia A verdadeira religião Vem de coração honesto E está focada Está focada Em Jesus As escrituras sagradas Evidenciam aspectos Práticos Da religião Verdadeira A verdadeira religião Vem de um coração honesto A Bíblia diz Em Isaías 29 Versículo 13 Por isso O Senhor disse Pois Que este povo Se aproxima de mim E com sua boca E com seus lábios Me honra Mas tem afastado Para longe de mim O seu coração E o seu temor Para comigo Consiste em mandamentos De homens E aprendidos De cor A verdadeira religião Está focada em Jesus E não em filosofias A Bíblia diz Em Colonicense 2 8 Portanto Tendo cuidado A religião É ajudar os outros E manter-se fiel Ao Senhor A Bíblia diz em Tiago Capítulo 1 Versículo 27 A religião pura e maculada Diante de Do nosso Deus E pai É esta Visitar os órfãos E a enviou Vai nas suas aflições E guardar-se isento Da corrupção do mundo Esses homens Não entendem O que é de facto A verdadeira religião Se gostou do vídeo Gostou da nossa informação Do que nós compartilhamos Convosco Deixe o seu like Ajuda No engajamento do vídeo Ajuda na melhor distribuição Do vídeo E se não é inscrito Do canal É novo por aqui Subscreva Ative as notificações Para ser avisado Sempre que divulgarmos Um vídeo novo Aqui neste canal Este é o canal Radical TV E este amigo que acabou De falar para vocês É o Tavares Armando Bom Eu me despeço De todos vocês Família Tamo junto Até o próximo encontro Até o próximo contato